Olá, boa tarde, bem-vindos à última edição do CNN Mercado. O mercado brasileiro não trabalha hoje por causa do feriado do Dia da Consciência Negra, então, sem negócios por aqui. Enquanto isso, no mercado internacional, o destaque é para o balanço da gigante de inteligência artificial NVIDIA. Os números vão ser divulgados hoje, depois do fechamento do pregão. Lá fora, investidores também estão atentos ao conflito entre a Rússia e a Ucrânia e os acordos da cúpula do G20. E ainda há a expectativa pelo anúncio do secretário do Tesouro dos Estados Unidos, que no próximo ano estará sob o governo de Donald Trump. Na agenda do dia aqui no Brasil, investidores seguem a espera do anúncio do conjunto de medidas de corte de gastos do governo federal. Durante essa tarde, também ganhou destaque o encontro entre Lula e o presidente chinês, Xi Jinping, que levou à assinatura de 37 acordos de cooperação em diversas áreas, como o agro e também a tecnologia. O acordo de livre comércio entre Mercosul e União Europeia continua enfrentando obstáculos, mesmo depois de 25 anos de negociações. Em entrevista ao CNN Money, o presidente da Eurocâmaras no Brasil, Graziano Messana, destacou as oportunidades perdidas pelo país e também criticou a postura da França. Vamos acompanhar. A cúpula do G20 era o momento perfeito para assumir a liderança e encerrar o acordo. Lembrando que há 25 anos que esse acordo está sendo negociado. Em 2019, o economista brilhante, Marcos Trojos, encerrou o texto. Então, existe toda uma estrutura já definida. O comentário que eu julgo inoportuno do presidente Macron cria simplesmente um atraso, porque, infelizmente, é preciso da unanimidade. E são 27 Estados-membros na União Europeia. E a França votando contra, claramente atrapalha a conclusão desse acordo. A Via Monte Napoleone de Milão se tornou a rua comercial mais cara do mundo. É isso mesmo. Ela desbancou a famosa 5ª Avenida de Nova Iorque. Essa é a primeira vez que uma cidade europeia lidera esse ranking. Os aluguéis na rua de Milão aumentaram 11% nos últimos 12 meses. Um metro quadrado custa agora 20 mil euros. Um relatório divulgado hoje por um grupo imobiliário mostrou que alta se deu à medida que a demanda por compras superou a oferta. Por outro lado, os aluguéis na 5ª Avenida de Nova Iorque permaneceram estáveis pelo segundo ano consecutivo, deixando a famosa Via em segundo lugar no ranking. E a terceira posição ficou, então, com a New Bond Street, em Londres. O CNN Mercado volta amanhã, às 8h55 da manhã. Você fica agora com o CNN Arena. Uma boa tarde para você. Uma boa tarde para você.